Vai, Sheilong, pra cima do Kakaroto, ele desviou Volta pra trás, Goku Medito Blue, lendário na partida Vai, Sheilong, derruba o Goku, andou bem Foi quase Medito Blue, é a hora de você brilhar com a sua Ultimate Excepcional Eu vejo um déjà vu nesta partida É a sua chance, pra cima agora do Godita Vamos usar esse Blast aqui Vamos fazer assim Faça a sua Ultimate, com Buffs Agora nós vamos batalhar contra ele O Gohan Revivido O poderoso Gohan Zin Tier Z Que foi escolhido pra tomar surras aqui no canal E não para ser usado por nós, senhoras e senhores Vamos pra cima dele Trunks Zenkai Vamos lançar Blast Boa Trunks Super Sayajin Criança Tem que tomar cuidado que ele trava quando entra na partida Facilita pro oponente dele fazer Rising Rush Então você está sangrando graças a essas habilidades do Sheilong, não é? Paciente Eu tenho Cover Change Jogou bem, hein? Não jogou? Ei, ei, por que que não esquivou, cara? Por que que não esquivou, cara? Dragon Ball Legends E os seus delays, senhoras e senhores? Bom, agora não foi delay não Agora foi super, hiper, mega, ultra paciência do nosso oponente Eu ainda tenho mais um Cover Change aqui E não tenho medo de usar Bom jogador, prepare-se pra fazer Rising Rush em nós O Trunks tem Blast Armor Vou no Teco Excepcional Gohan Volte Revivido É o personagem que nós escolhemos Não para ter na conta Mas pra nós usarmos De saco de pancadas aqui no canal, senhoras e senhores Vamos lá Poderosa Ultimate Ele vai mudar o Trunks Zenkai Eu quero ver o dano nele Já que ele tem uma boa defesa Excepcional, Sheilong Esse é um personagem relativamente antigo Tirando o dano de um Zenkai assim Tá ótimo Não há o que reclamar Olha o Godita Big Bang Kamehameha Adeus Olá, saco de pancadas Eu peito em especial skill lá Senão ele não tinha feito isso Ele vai pular, senhoras e senhores Adeus Trunks Tome um Final Kamehameha Adeus Super Saiyajin Azul e Roxo Incompletos Zenkai 3, Zenkai 4 Estamos em ranking baixo do PVP, senhoras e senhores Aparecem equipes assim Não estamos no ranking 50 Tem problema, Rodolfo? Claro que não Vamos pra cima deles assim mesmo Gostaria que você ficasse aqui mais um pouquinho, Broly Eu espero que você não se importe Pena que minhas cartas acabaram Ok Quero brincar um pouquinho mais com vocês Eu espero que vocês não se importem Já vou fazer a ultimate Eu também espero que vocês não se importem Temos um Broly Zenkai Super Saiyajin Muito forte Irado conosco agora Eu tenho imunidade de cores, Broly Força, garoto Força Esses Brolys não andam comendo feijão, senhoras e senhores Muito fracos Esse sim comeu feijão E é azul, hein Ele tem críticos do Bardock e recebeu muito dano Eu gosto muito deste Broly Bom A minha imunidade de cores acabou Então Olha quem está aqui O lendário Super Saiyajin Bardock O pai de Kakaroto Eu espero que não haja delay aqui na nossa extensão de combo Porque é a hora do ataque do Reddito Super Saiyajin Blue Kamehameha Receba Isso, garoto Eu me afobei Não tem problema Adeus, Broly Só ficou o Broly azul nesta partida Só ficou o Broly azul nesta partida Nós vamos novamente fazer a ultimate com o poderoso Omega Shailong Essa equipe nunca falta nos nossos vídeos Porque eu gosto dela God Ki Nós vamos enfrentar o Zamasu Vegeta Blue Junto com a linda Vados Ela já está diante de nós Eu comecei como eu gosto Com a vantagem Assim que temos que começar Senhoras e senhores Como personagem principal Com a atração principal deste vídeo Vai Shailong Pra cima do Zamasu Não se intimide por ele ter bastante estrelas Você tem buffs de Zenkai Oi Vegeta Blue vs Vegeta Blue Olá Vados É a primeira vez que eu vejo um personagem Roxo correr de um personagem verde Aqui no Dragon Ball Legends Excepcional Covertente infinito de Strike Dos Zamasu Não Zamasu Não faz isso cara Não cara Tem que ser no Vegeta Blue O título é Omega Shailong Gordito Super Saiyajin 4 Não dá Você derrubou um Mas ainda falta dois Dois personagens poderosos da saga GT Não subestime a nossa equipe Oh oh Blast Armor Não Eu não acredito O nosso oponente é habilidoso Senhoras e senhores Olha esse dano Senhoras e senhores É muito dano Ele está louco Para tirar a nossa última barrinha de vida Nosso último raio de esperança Mas essa batalha não acabou Vou fazer a ultimate Com buffs das esferas do dragão Aí sim hein Tirei dano de todo mundo Cai no bait dele Foi péssimo Ele recuperou a esquiva Ele contra-atacou Ele é muito bom Ele é habilidoso E ele fez o LF Com o Zamasu corrompido Estrelado dele Nós vamos assistir? Claro que sim Por quê? Porque nós adoramos ver os Legendary Finishes Seja quando fazemos Seja quando levamos Aqui no canal é assim Senhoras e senhores Seja quando levamos Seja quando levamos Seja quando levamos Seja quando levamos